E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui do Minuto Nossa Vida USA E olha só, isso aqui é só um alertinho pra galera, tá? Tô vendo aí, isso aqui é uma beira de um local comercial E olha só, o gelo como é que fica aqui Isso aqui é muito afiado, gente, nunca fica embaixo disso aqui Se isso chega a cair na sua cabeça, você tem uma chance grande de ter um problema sério Dependendo do peso que ela tenha, tá? Então, olha aí como é que fica Isso fica um pouco mais próximo aqui Eu não vou embaixo, né? Mas isso aí, ó Isso é só um alertinho aí pra vocês que nunca viram como fica aí com o frio Quando neva, acumula ali em cima, a água começa a descer E como tá bem frio, a sensação agora tá em torno de 12 graus negativos Ele já vai congelando e criando essas pontinhas aí Vai ser um perigo bem alto, tem o máximo de atenção possível Isso aí mata e mata legal, tá bom? Então é isso, gente, um abraço aí a todos, até mais e tchau, tchau! E aí